E aí galera do hoje, eu tô aqui com a galera do Madalena Vinil e vamos fazer uma rapidinha aqui com eles também. Gente, é o seguinte, eu gostaria de saber de vocês, qual é a banda preferida de vocês? Boa noite galera do hoje. Bicho, vai ser complicado. Eu acho que cada um aqui tem uma preferida, na minha opinião, não tá mais entre a gente aqui, mas seria o Cazuza. É o meu grande ídolo, é o poeta Cazuza. Tem muitas referências no rock internacional, como Guns N' Roses, como... Se fosse pra escolher uma, tem um botão assim, vai responder todo o resto. Eu acho que eu vou me eximir dessa pergunta, eu não consigo. Cara, eu assisto pra você, uma banda por um botão, pra mim é o Pink Floyd. Eu sou o diferentão aqui da galera, a minha preferida é a Link Park. Bom, várias referências, mas a minha preferida mesmo é a Madalena Vinil. Suspeito, não. Aqui na região do Cariri, o que estaria faltando pra galera consumir mais a música autoral? Já que a gente sabe que quando tem um cover, normalmente lota e tal, mas assim, o autoral, o que é que estaria faltando pra galera assim, Pô, eu vou ir pra esse show porque eu gosto dessa banda e tal, na opinião de vocês? Poxa, bicho. Eu acho assim, o Cariri é muito rico em cultura. Crato, Juazeiro e Barbalha aqui, essa região, é muito rica mesmo. A galera do alternativo, porque a gente sabe que o estilo de música que a gente consome aqui, que o Cariri, que o Ceará do Nordeste consome, não é esse. Esse é o forró, que já é enraizado. Eu acredito que, não sei, bicho, eu acredito que mais ambientes, mais incentivo, seja ambientes, seja eventos, que assim o público mais jovem, a galera mais jovem vai começar a conhecer o som alternativo, o som que a galera aqui do Cariri faz. Dá pra viver da música aqui na região? Vocês acham que viver de música hoje em dia é um problema quase que comum em todas as partes? Viver de música é completamente impossível aqui na nossa região. Se você perguntar a qualquer músico que trabalha aqui, que seja daqui, que faça som aqui, infelizmente é. Se você ver, cada um aqui tem um emprego, tem um trabalho diferente da música. A gente ama música, mas infelizmente ainda não dá pra... Com quem vocês gostariam de tocar? Seja mesmo de forma assim, um sonho. Ah, eu gostaria de tocar com esse cara, assim. Você gostaria de tocar com o Cazuza? Cara, é, o Cazuza eu também gostaria, com o Grande Maia também. Apesar de levar muita pancada do Tim Maia, apanhando muito, acho que eu gostaria de tocar com o Tim Maia também. Uma outra banda que vocês curtem, que seja aqui do Cariri, uma referência pra vocês também? Tem que ser uma? No máximo, vamos lá, umas duas, três, assim, pra não complicar muito. Eu vou falar o primeiro nome que surge na nossa cabeça, é o nosso querido Dê Casado, que foi quem nos influenciou. Quando eu cheguei no Cariri, uma das primeiras bandas que eu vi fazendo som autoral, fazendo rock, foi do Dê. Então, eu acho que seria ele. Nosso produtor, quem produziu o nosso disco foi ele. Nosso amigo de longas datas. Olha, tem muitas bandas, né? A Coma do Marfim, que vai participar hoje aqui com a gente. A Neyvdon, a Lau, é... Valde Júnior. Valde Júnior também, que é muito bom, tá trabalhando com o autoral. A cena autoral do Cariri é muito rica, muito rica. Por que ouvir Madalena Vinil? Ah, bicho, eu acho que a galera deve ouvir, porque eu acho que a gente faz música de coração. A gente põe a nossa alma. E acho que a mensagem que a gente quer passar é interessante. Eu tô vendendo aqui o meu peixe, mas é interessante. Então, galera, quem estiver escutando aí, vai lá no Spotify, Deezer, YouTube, iMusic, Google Play, e escuta a Madalena Vinil, que tomara que vocês gostem, mas tá bonito, foi feito com coração. Show de bola. E pra encerrar, qual é o lance? De onde é que vem esse nome, Madalena Vinil? Por que foi esse nome assim? Bicho, Madalena Vinil é uma personagem. É uma mulher que a gente criou viril demais, boêmia, noturna. É uma mulher que gosta de sair, de se divertir, de enfrentar os desafios. E isso é o que nos inspira, o que inspira as nossas letras. Cada uma tem um pedacinho da Madalena Vinil. E é isso aí, galera. Se você quiser conhecer mais sobre Madalena Vinil, procura lá no Facebook, no YouTube. E acompanha também no Hoje, que a gente vai fazer a cobertura, e você vai apreciar o conteúdo bacana que vai ser dessa noite. Valeu! É isso aí!